ADMIR HOMERICH ADMIR HOMERICH MÚSICA MÚSICA Boa noite pessoal querido aqui é o Admir Homsch professor de música de canoas estou aqui para compartilhar com vocês a música que eu gravei aqui em casa a primeira música que eu usei mais recursos assim de gravação mesmo sendo áudio simples que eu gravei aqui na minha casa mesmo a música toda produzida e tocada por mim toquei teclado toquei os instrumentos toquei baixo a guitarra é a primeira música que eu produzo com mais detalhes assim aqui na minha casa mesmo ainda o áudio ficando muito aquém de uma gravação de um estúdio bom e tal uma gravação caseira então vocês escutam aí conheçam More Than A Dream que é o primeiro capítulo da minha história vai dar aproximadamente 17 capítulos eu estou agora escrevendo o livro logo vai ficar pronto o livro e a cada capítulo estou fazendo uma música já fiz a terceira música logo vocês vão conhecer as próximas essa é a primeira More Than A Dream é um grande prazer ver vocês por aqui um abração obrigado pela presença e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?